E a Cecília com medo de todos os bichos. Nossa, a gente tá bem, bem, bem pertinho do centro. É bom que já tá perto de tudo. Prontíssima pra ser mãe de duas. Bom dia, gurias! Tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Meu amorzinho, tu tá aqui? Minha princesa tá aqui. Oi, filha! Dá tchau! Dá tchau! Não. Estamos indo pra Gramado agora. A gente vai passar hoje e amanhã por lá, passeando um pouquinho. Na companhia dos nossos amigos que são lá de Natal. Então vou gravar um pouquinho desses dias pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. E chegamos aqui na Vila da Vila da Vila da Vila da Vila da Vila. Vila da Mônica, gente. Olha só que lindo aqui em Gramado. E a gente vai passar o dia por aqui, aproveitando. Tem nossos amigos que eu falei que eles estão passando as férias aqui. Então a gente vai aproveitar um pouquinho com os amigos, aproveitar muito Vila da Mônica. Mas como eu também vou gravar pra vocês lá pro Insta, pra dividir com vocês lá no Instagram. Provavelmente alguns takes eu vou gravar na vertical, tá gente? Então eu sei que às vezes não é tão legal assistir aqui no YouTube com o take na vertical. Mas eu vou tentar intercalando um pouco o Instagram, um pouco o YouTube. Mas como eu quero postar o conteúdo completo pra vocês aqui, alguns takes vão ficar na vertical, tá bom? Só avisando. Tchau. 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 A única atração paga à parte é a Academia de Teatro, justamente porque tem as fantasias, né? Então tem que pegar as fantasias pras crianças, né? Mas olha só que legal. Oi, tudo bem? Olha que lindo que é aqui dentro. Gente, que estrutura espetacular. Que demais a Mônica de bailarina. Não, incrível, incrível. Escuta o coração dele. Vamos ver se faz tum, tum, tum. Coloca no ouvido esse. Isso. Que lindo. Agora escuta o coração do mingau. Coloca no ouvido. Isso. E agora escuta. Ai, você tá dando o remedinho pra ele? Outro remedinho? Vamos ver se tem outro remedinho. Engatou. Engatou. Vamos lá pra mim. Dá o remedinho pra ele. Aí a gente veio no Parque da Mônica pra criança brincar, mas o quê? Quem é que tá? A mamãe no carrossel, sentada num unicórnio. E a Cecília com medo de todos os bichos. De todos os animais do carrossel, ela tem medo de sentar neles. Aê! Olha só, feijão, arroz, carninha e o purêzinho de batatas. Almoço pras crianças. Cecília comeu feijão, arroz, carninha. Agora tá na batata frita. E a mamãe pegou um hambúrguer aqui. Um hambúrguer adulto. A bagunça da mesa, né? Mas vem batatinha junto. Né, filha? Então vocês comem a batatinha, mamãe come o hambúrguer. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, we spin around. Your hand reaches mine. Feels like I can't do anything. Just give me a mountain to climb. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. Never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows. Tem o prazer de apresentar Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena. A Turma da Mônica. A turma da Mônica. Voltamos do parque. E simplesmente alguém não tirou a soneca. E como vocês podem ver também, não tem interesse em tirar. A Cia. A Cia não tirou a soneca. Gente, a Cecília acordou. Que hora que ela acordou? A Cecília agora aprendeu a botar o dedo no celular. Aí eu tô gravando, ela corta o vídeo, essa bonita. Ela acordou, sei lá, acho que era sete e pouco da manhã. Mãe! Oi! E eu sete horas da manhã e não dormiu a soneca. E a gente vai sair jantar. Só um pouquinho, filha. Não, mamãe tá aqui. E a gente vai sair jantar e seja o que Deus quiser. Não sei o que será dessa janta. Já que ela simplesmente não dormiu a soneca. Até de carro eu saí andar. Porque ela sempre dorme no carro. Não teve jeito. Não desligue. Ai, senhor. Até pra gravar vlog tá difícil hoje, né, filha? Tá, desliga, então. Desliga. Desliga. A Cecília ganhou um sanção do papai dela. Né, filha? Você gostou do teu sanção? Então mostra pra mamãe o teu sanção. Ai, que lindo. Você gostou muito? Deixa o telefone aqui, amor. Ainda bem que só liga pra recepção, né? Olha só. Ganhou um sanção da turma da Mônica. E essa princesa indo jantar fora. Essa princesa. Hein? Ai, que linda que ela tá. Meu Deus. Mamãe trocou de roupa. Eu coloquei uma calça. Porque eu tenho medo de passar frio a noite. Mas eu tô levando outro look pra Cecília. E também meia calça se esfriar, né? Porque agora tá bem calor ainda. Ai, que lindo, né, filha? A gente tá hospedado super pertinho do centro. É pra baixo, amor. Então, aqui é a Rua Torta, ó. Aqui descendo já é a Rua Torta. E a gente tá bem pertinho do centro. Olha lá a igreja. Nossa, a gente tá bem, bem, bem pertinho do centro. É bom que já tá perto de tudo. E a janta de hoje é no TPR. É um fundi na neve, gente. Vamos conhecer o fundi na neve. Temos reservas. Então, bora, bora, bora. Olha, que legal, que legal. Chegamos na Suíça. Olha, fiscal. Vale pra você chegar com. Chegamos na Suíça. A propósito. Aqui é a nossa mesa na Suíça. Gente, olha só que legal essa estrutura do TPR. Todo temático de neve. Depois tem show também. E é um rodízio de fundi. Nem falei que os nossos amigos estavam aqui, né? Pegando de surpresa. Nossos amigos. A Cecília, né, filha? A Cecília. É, cuidado que esse espeta, ó. E aí a gente vai experimentar dessa experiência do TPR. Nosso verdadeiro queijo suíço. E temos 100 condimentos pra vocês também. Linguiça campeira. Pasta de alho. A mãe vai dar. Cebola caramelizada. Abacaxi com pimenta. Vinagrete. Pimenta. E farofa, que é só pra fazer bagunça. Tem razão, ainda mais com criança. Farofa, que é só pra fazer bagunça, ainda mais com criança. E a Cecília já tá pedindo uma porção de fritas aqui, sozinha. Agora chegou o filé mignon. Então eles vão servindo carnes nas mesas. Carne de frango, carne de suíno e carne de gado, né? Filé mignon. Nosso queijo até acabou já. Mas ó, bem servido aqui, gente. A Cecília devorou os brócolis. E agora ela tá na carninha também. Muito, muito gostoso. E agora ela tá na carninha também. E aí, as Zuzalivas na área, a Mônica, a Beitura. Aí, a Aksa prontíssima pro segundo. É, fica na área, vai. Prontíssima pra ser mãe de duas. Amigas, tão amigas. Chegou o fundo de doce. Morango eu quase comi tudo já. Marshmallow, abacaxi, uva. Cecília comendo aqui. O que você tá comendo, filha? Bolachinha? Ela tava no brócolis, né? Até agora ela tava no brócolis. Agora ela fica... Mas ela nunca comeu dessa bolacha. Nem sei se ela tá comendo. Tá comendo, filha? O que você tá comendo? Bolachinha? Ah, uva. Imaginei, olha as mordidas dela. Ela tá comendo uva. Morango? E aqui tem fundi de chocolate branco, chocolate preto e ali doce de leite. Já tamo redondo. Olha o tamanho da minha barriga, de tanto comer. Todos vamos chameis. Por quê? Porque somos uma equipe. Todos juntos somos um. Isso. Vamos ao deus, procurem. Viajantes, vamos unir nossas forças para encontrar o relógio do tempo. Olhem debaixo das mesas e com suas cadeiras também. Vamos ao deus, procurem. Vamos ao deus, procurem. A CIDADE NO BRASIL Nós doido de cansado pra ir pra casa Inventamos de tirar uma foto Pra ver as coisas de Natal, gente A gente não ia vir fazer nada aqui no centro Porque o nosso apartamento é na outra rua Mas a gente queria tirar pelo menos uma foto de Natal aqui E aí viemos ver as luzinhas E eu merrando no meio da rua Ai, decidimos vir tirar uma foto Ai, o que é 5 minutos? Porque ele já tá acordado faz 14 horas Esta é gramado no Natal, gente Olha só Que lindo E a gente quis vir aqui tirar uma foto Com a igreja acesa Com as luzes de Natal Olha o presépio ali Eu já vou me despedir por aqui Porque quando eu chegar naquele apartamento Só quero saber de cama Banho e cama Gente, essa garota tá acesa Tu, 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 tubarão Tu, 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 tubarão Como é que faz o tubarão, filha? Tu, 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 tubarão Faz esse Tu, 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 tubarão E ela tá tímida Ela é igual ao papai É, aham Na frente das câmeras E daí Ah, bem tímido Ela não dorme desde hoje de manhã, gente Eu nunca vi ela fazer isso Nunca, nunca, nunca Em dois anos Primeira vez Então já vou me despedindo Por quê? Beijos Ai, que piquita Até amanhã, gente Eu já vou me despedindo